O que é isso? Ele recebeu do céu uma difícil missão Sua vida vai ser ajudar os outros, amenizar a dor, curar as doenças E transformou sua vida numa jornada de fé Aqui vai nascer a igreja negra e misteriosa da Água Vermelha Tudo que eu quero é cumprir minha missão, ajudar os outros Bençoe tudo, vocês amem! Falaram de Nho João de Camargo? Nho João agora pensa que é Jesus Cristo? Fica proibida, nesta comarca, a prática de curanderismo e qualquer manifestação de magia E magia o que? Nós não faz macumba aqui não Nosso senhor não faz negócio A casa é santa e o remédio é feito de graça e nós não vende Andando com um preto, que desperdício Sua mãe não me ensinou a pedir licença pra isso, filho? Agora, João É liberdade Como é a face de Deus? Há de ser perturbadora, filho Pois encerra todos os mistérios do universo Viu-se alto no fim? É curanderismo? É feitiçaria? Vencedor de mais de 13 prêmios no Brasil e no exterior Onde é que é o fundo do mundo? É no Cafundó Cafundó Uma história do outro mundo